Tudo certo, é, eu vou passar aí daqui a pouco, eu só tenho que deixar minha amiga em casa, aí eu passo pra te encontrar Não, sem problema, não, não vai demorar não, vai ser muito rápido Que amiga? Que amor? Nada, nem importa não, tô falando com uma pessoa Você vai deixar sua amiga em casa? Amor, o que que foi? Por acaso você tá se referindo a mim? Claro que não, amor Você tá se referindo a mim como a sua amiga? Claro que não, amor Que isso, velho, olha, relaxa Com quem que você tá falando? Aqui é essa confusão por causa de nada Confusão por causa de nada Cadê o respeito comigo? Cadê o respeito com a sua esposa? Confusão Cadê o respeito com a sua esposa, mulher que você escolheu pra viver o resto da sua vida? Me chamando de amiga? Amor, relaxa, não é isso Por que que você tá me tratando dessa forma? Me trata com respeito do jeito que eu mereço ser tratada